Bom, eu só caio aqui, meu Deus, noite fria, né, noite quente. Ai, Tiago, põe um som aí na tua casa para a gente escutar daqui. Pô, aí tá fria? Caraca, vai. Só não passa, acho que eu tô dormindo um pouco. Vou sair de madruga. Carro, né, bebê? Não vou me molhar para nada. Aqui não tá chovendo, tá chovendo, mas não tá, assim, do jeito que as pessoas falaram no jornal. Hum, riquíssima. Cara. Ai, gente, parece que eu tô grávida, né, tá ligado? Mas grávida que fica, você já, 24 por 48. Meu Deus, é nóis. Essa anulência é essa. E não, e o pior. Tem chão aqui, meu filho. Gente, e se eu dormir aqui na live? Nem que for só um pouquinho. Poxa, não parece, não. Olha que buscada, não é essa só. Massinha buscada. Nossa, agora que confirmou. Vai de banho, vai de banho. Ah, tá. Pensando aqui. Olha. Olha. Oso. Tô. Não, Tia, eu tô. Onde é que eu tô? Na situação. Olhos caindo, fechando. Olhinho de japonês. Oi, Emília. Boa noite. Tudo bem com você? Ah, Tiago, obrigada. Eu sou linda e descabelada. Essa palavra nem existe, né? Despenteada. Tô bem me lavando com você, ninguém tá com sono, hein? Nossa, tô com sono. Obrigada. Tá. Até. Menos um. Eu achei. Eu queria, mas eu tenho que fazer horas. Como que eu faço? Como eu faço? Eu faço. Se eu colocar uma outra cara de alguém aqui pra abrir na minha conta. Será que dá? Eu vou desanimar. Eu vou desanimar. Vou desanimar. É como energético eu tenho. O vinho ou não? O vinho durou. Como vinho? Vinho durou. Literalmente eu durou. Eu botei energético. É só ir buscar aqui na cozinha. E eu não estou. Não pra você ver. Tô com tanto sono. Tão cansada. Não sei o que eu vou lá. Tô com tanto. Tô com tanto. Boa noite. Acho que eu vou ficar rouca. Não, pô. Eu já tomei banho. Essa roupa aqui, eu já tomei banho antes de colocar essa roupa. Eu tô só com essa cara de sono, por quê? Porque eu tomei umas cervejas ali, quase agora, e a cerveja, meio que, tipo, como eu posso falar pra vocês, a cerveja, não deveria ter tomado, ela me derruba. E aí eu lembrei que eu tenho que fazer mais uma hora de live, que era pra eu estar descansando agora, e aí dava pra eu estar descansando, mas aí eu tenho que fazer mais uma hora.